Machuca não, não estamos falando de nada estamos falando do nome do jogador que está sendo especulado pelo Fortaleza, sim, já começou a sair alguns veículos aí na imprensa argentina começou a respingar aqui no nosso estado, então a gente começa a falar desse possível interesse do Fortaleza, será que Imanol Machuca vai jogar no Fortaleza? Afinal quem é Imanol Machuca? Enfim, vamos entender um pouquinho aqui quem é esse jogador, como ele joga, onde ele joga e assim a gente vai poder trazer direitinho as informações para vocês e ver se vale a pena ou não, afinal se especulou na mídia, então é, porque provavelmente pode acontecer alguma coisa, não sei vamos descobrir aqui nesse vídeo, vamos entender quem é Imanol Machuca nesse vídeo do GT, mas antes, chamar aqui a vinheta para a gente dar início, porque tem muita informação interessante, me parece ser um jogador muito curioso, até porque lembra muito outro atleta que a gente já teve por aqui, enfim vamos começar esse vídeo e vamos falar de Imanol Machuca Enfim, vamos lá quem é Imanol Machuca? Vamos para as informações base dele, né? O Imanol Machuca, ele é um jogador que foi noticiado pelo portal Uno Santa Fé, lá da Argentina começou a ser compartilhada essa notícia então a gente já começou a olhar um pouquinho com mais atenção para esse atleta, vamos lá quem é ele? Imanol Machuca Imanol Javier Machuca o nome dele completo, é um jogador que tem 23 anos, ele é argentino, tem 1,69m baixinho, do time dos baixinhos é destro e atualmente joga no União Santa Fé, beleza como é que ele é? que posição ele joga? o que ele faz no futebol? vamos entender direitinho como ele se adapta ao estilo de jogo do Fortaleza, tá? o Imanol Machuca é um jogador que está surgindo agora nos últimos anos, ele começou a carreira recentemente, ainda é muito jovem, como você está vendo na tela ele é da geração dos anos 2000 então ele começou a sua carreira ele nasceu nos anos 2000 começou a sua carreira recentemente já nos anos de 2020 e 2021 e está chamando muita atenção lá no futebol argentino, né? o fato de ele jogar no União Santa Fé meio que colabora para o nome dele ser especulado em outros clubes fora do país porque o União Santa Fé ele não é a maior equipe do país a gente sabe que a mídia na Argentina cobre muito boca River, San Lorenzo estudiantes, raça independente e outros clubes acabam ficando ali um pouco por fora que é o caso do União Santa Fé clube do Imanol Machuca e assim ele está chamando um pouquinho de atenção pelas suas atuações como vem jogando e tudo mais acaba que é especulado em alguns clubes, né? e surgiu essa notícia aí no portal União Santa Fé onde ele fala sobre esse possível interesse essa possível negociação que pode acontecer então a gente já vem aqui entender quem é esse jogador caso ele possa pintar no PC, né? o Imanol Machuca ainda tem um detalhe importante ele joga a gente pode dizer que ele joga de meio campo mas ele tem posicionamentos muito semelhantes a de um atacante de lado, tá? ele tem uma constância muito grande de jogo nessa região do campo inclusive passando aqui um pouquinho pra gente entender antes de mostrar os números mostra aqui o mapa de calor dele já que a gente já está falando sobre isso, né? o Imanol Machuca ele começa sua carreira ali em 2021 já no próprio União Santa Fé mas com a localização um pouco mais proeminente do lado direito vocês podem ver aí na imagem ele avança bastante ele consegue dominar um pouco mais essa parte do campo inclusive ele pelo fato de ser destro faz muito aquela jogada parecida quando o Robin, né? ele tem só que é claro que ele não finaliza de perna esquerda, né? mas às vezes ele consegue porque ele também tem um tanto contabilidade no seu pé trocado em 2022 a gente pode ver que ele meio que repete esse posicionamento só que um pouco mais recuado não tão à frente ali comparado a 2021 porém em 2023 a gente pode ver um detalhe tanto quanto interessante o Imanol Machuca ele já passa a atuar do lado esquerdo então ele já faz a função meio que de um ponta direita ou ponta esquerda e se a gente comparar com as temporadas anteriores ele meio que foi avançando ele começou mais ou menos com um meia um meia ali um pouco do lado direito depois ele meio que se especificou mais ali naquela região em seguida passou a atuar do outro lado do campo também e assim acho muito interessante a gente notar que o Imanol Machuca ele se adaptou a ser um ponta e tem lances dele muito curiosos muito curiosos ele inclusive tem um destaque muito bom que é no drible o drible do Imanol Machuca é muito qualificado ele consegue fazer ele consegue lembrar muito inclusive quando eu fui assistir alguns lances dele vou ver se consigo colocar uns aqui na tela aquele drible rápido aquele drible rápido que o Romarinho fazia muito aqui no Fortaleza em 2019 que era muito útil a gente lembra como no time do Senna funcionava muito bem e ele atualmente no futebol argentino me lembra muito isso aí e aí eu acho que é muito importante a gente ressaltar a qualidade do Imanol Machuca nesse sentido outro fato também que eu acho importante a gente ressaltar são os números os números dele recentemente são números frios a gente não vai para os números mais específicos eu acho que a gente pode inclusive fazer isso de uma forma mais coloquial por aqui mas gostei de colocar na tela os números dele no União Santa Fé que em 2021 ele fez 23 partidas dois gols duas assistências vale ressaltar a minutagem ele teve 1135 minutos então era um jogador que era muito um reserva utilizado em 2022 ele atua mais e aí por 43 jogos ele acaba que ganha esse destaque maior agora vem um pulo do gato olha 2023 e compara com 2022 ele tem cerca de 20 jogos a menos mas ele tem quase a mesma minutagem ou seja ele vem atuando na titularidade e é o que vem acontecendo no caso mais recente dele lá no futebol argentino então é um jogador muito interessante vale ressaltar também alguns detalhes dele acerca do seu soft score porque ele tem estatísticas de um jogador ofensivo que lembram muito aqueles pontas que são acho que é ponta participativa que a gente pode falar que ele faz muita conversão ele faz muito cruzamento ele participa muito daquela área da construção do jogo não necessariamente ele é um ponta de finalização inclusive vale ressaltar que nessa temporada de 23 desses 23 jogos 22 ele foi titular ou seja números muito bons a minutagem dele por partida é cerca de 85 minutos ou seja ele fica o jogo inteiro e o mapa de Colomão que responde por isso tanto que os gols você pode ver também que ele é muito participativo ele fez 5 gols esse ano deu uma assistência uma frequência muito alta de gols uma numeração inclusive que vale a pena ser ressaltada é a sua característica de passe ele tem estatísticas que me surpreenderam eu vou mentir passes por partida de 76% passes próprios no meio campo 87% isso aqui é muito surpreendente também bolas longas ele tem uma taxa de acerto de 60% passes certos 33% cruzamentos certos 29% então é um jogador que na questão da construção também agrada bastante ele também chama atenção nos dribles bem sucedidos por volta de 70% disputa de bolas quase 60% duelos ganhos no chão também de 50% e duelos aéreos ganhos de 29% então portanto é um jogador que chama muita atenção ele nesse meio tempo nessa temporada que já tem mais de 23 jogos levou 5 cartões talvez seja uma taxa um pouco alta comparado a outras mas se a gente entender aqui um pouco da forma como ele trabalha como ele se se especifica dentro de campo vale a pena a gente entender como funciona né então basicamente galera eu queria trazer pra vocês aqui quem é esse Emanuel Machuca que o jogador que tá saiu aí na imprensa que tá em Argentina até outros veículos aqui no Brasil já começaram a noticiar esse possível interesse então vale a pena a gente falar um pouquinho dele e entender se ele vai surgir ou não no Fortaleza e aí eu vou perguntar algo que o nosso presidente às vezes sempre pergunta aí no meio do mundo seria bom para o Fortaleza? o que você achou de Emanuel Machuca? comenta aí embaixo o que você acha que pode ser se pode se fechar se vai ser bom se vai ser ruim e quem sabe pode acabar pintando aqui no nosso tricolor tá? inscreva no nosso canal compartilhe o vídeo com seus amigos comenta aí embaixo e mais tarde a gente se encontra aqui no GT abraço a todos e até mais e aí e aí e aí